O nosso dia é o reino Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre e seja louvado Querido irmão e irmã, hoje é quinta-feira Eu convido você para que nós juntos possamos escutar o Evangelho do dia O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus à multidão Em verdade eu vos digo De todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele Desde os dias de João Batista até agora O reino dos céus está sofrendo violência E são os violentos que o conquistam Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir Quem tem ouvidos, ouça a palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem, querido irmão e irmã O Senhor nos diz que João Batista é a pessoa mais importante dos profetas que nasceram Foi ele que veio para definitivamente preparar os caminhos para a chegada do Senhor Foi ele que realmente anunciou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo definitivamente João era humilde e obediente à palavra de Deus E nos ensina que é através da humildade, da oração e do despojamento Que nós estaremos nos preparando para também fazermos a vontade do Senhor E preparar o caminho do Senhor que é fazer do nosso coração um coração semelhante ao do Senhor Peçamos a Deus que nos ajude E que nós possamos, assim como João Batista Sermos aqui neste mundo Aquele que veio para fazer a vontade de Deus e não a sua vontade Por isso que João foi considerado um grande homem O maior de todos os profetas Porém lá no céu ele é considerado o menor Porque lá no céu as coisas são diferentes Lá no céu as coisas são novas Lá no céu aquilo que é importante para nós é insignificante Mas o Senhor ele quer que nós aprendamos Através das coisas aqui deste mundo Que Deus ele é maravilhoso E se aqui com todas as dificuldades que temos É tão bom a gente viver Então lá no céu aonde tudo estará superado Tudo será novo e eterno Será inigualável E é isto que o Senhor quer que nós aprendamos a confiar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado meu irmão e irmã Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus